E aí E aí Quem fala é o Fafan Pra ser bom, estou jogando aqui Sou K-Night de novo Bom Vamos trocar novos jogos Porque naquela vez eu morri Mas eu fiquei jogando no botinho Eu não tenho nenhum personagem Eu não tenho nenhum personagem É, eles são Uma bonzinha A gente vai ver Como a gente entra Aqui ó Esse carinha aqui Bom velho, acertei Tá bom, eu tô canalizando 5 mil Pra comprar o El Ele daqui ó É... Beleza Ele só tá poderzinho assim E vai tipo No cara, sabe? Se você ficar Mirar no cara É meio confuso Eu não sei Ele dá um choque O raio errou de dólar O poder dele é dar um choque Gente que eu paralisa Bom Aqui Vamos lá Vamos lá Olha só Carregue o arco Para aumentar o choque Nossa, mano Eu não precisava de uma missão Para ver o que vai Viu? Viu? Um, um Ele só tinha 3 de vida Aí Eu... Tipo Eu não sei Eu não sei Tipo Eu não sei Tipo Tipo Melhorei ele Aqui eu peguei merdas Vocês já sabem o que você não joga Eu já expliquei no outro vídeo Tá Sabe esse, ó Sabe esse, ó Esse zero na arma que ó Sabe do negócio de gravar? Então, zero Quer dizer que eu não ocupe a energia Mas, como eu liso, cobre Eu ganhei o tipo Eu... 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 Eu só... 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 Lavei as mãos, hein? Lavei as... Lavei as mãos Como é que eu tô ajudando? Lavei as mãos É... Você ficar junto Ele não está ficando mais lindo Também brodeu a vida Eu... Ahn... Ahn... Eu não quero o máximo de vida Da vida Ahn... Ué, Tui... Nossa Senhora Ele saiu... Bom pessoal, voltei, eu só fico comendo, mas eu deminei uns 30 minutos por aqui, mas eu não joguei, eu pausei o vídeo pra fazer jogo Olha pessoal, dois vídeos já junto do canal Eu acho, se não sair hoje, vai sair amanhã O vídeo de hoje vai sair já de novo O vídeo de hoje vai sair já de novo O vídeo de hoje, ó O vídeo de hoje Vou botar esse cara aqui O que tem staff foi pessoal? Se você, vem aqui, dá uma habilidade, como você usa o seu cabelo, é um produto especial, não é? É, é, eu nunca gosto desse, porque é melhor, é muito boa, não é? Não, 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 não. Cuidado com as armadilhas no chão, ah, tem os espinhos no chão, então aqui eu tenho que ver o meu sangue. Bom, eu vou ficar sentada, né? Eu não! Oh! 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 Vamos lá. 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 Não, 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 não. Eu peguei o gênero aqui. Tem que fazer o vídeo aqui. Não, só mais um copo no capelo, não? Não, não, não. Vamos lá, Rappo! Ah não, esquece, muito ruim. Oh! Não tem pouco por isso de troca. Não tem pouco por isso de troca. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.